Segundo o Ministério da Saúde, a obesidade não pode ser mais encarada como desleixo ou falta de vontade de emagrecer. No Brasil e em outros países, já é um problema de saúde pública e exige tratamento adequado para solucionar o problema. Francisco Pereira, 44 anos e 104 quilos. O sobrepeso começou há quase 10 anos. O meu sangue com colesterol alto, a diabetes, graças a Deus até hoje, eu não... Tudo normal. É, graças a Deus até hoje. A obesidade se transformou em um problema de saúde pública. A população brasileira está engordando cada vez mais por causa do estilo de vida e também pelo tipo de alimentação. As mulheres são as maiores vítimas e sofrem com o efeito sanfona. Como consequência, surgem doenças cardíacas, hipertensão ou diabetes. Quando há risco real de morte, muitos médicos recomendam a cirurgia bariátrica para controlar a obesidade a longo prazo. A chamada cirurgia de redução do estômago é indicada para quem tem IMC acima de 40. As técnicas que existem, que são realmente utilizadas e aprovadas hoje em dia, todas abordam o estômago, de forma que o estômago normalmente fica menor e em ficando menor o paciente consegue comer menos, mas aquele pouco que ele come, embora ele tenha comido menos, ele vai se sentir saciado. A jornalista Sana Moraes se sente uma outra mulher depois da cirurgia. Ela perdeu 50 quilos. É, sou em todos os sentidos. Principalmente no sentido da disciplina. Porque eu aprendi, por conta da cirurgia, da necessidade que ela tem de me disciplinar, de aprender que eu posso sim comer bem, mas que de forma disciplinada. Muitas vezes a obesidade também é o reflexo de problemas psicológicos que levam à compulsão alimentar. Desde o momento que a obesidade chega a gerar um grau de sofrimento psíquico para o indivíduo, que a gente considera na literatura médica uma obesidade mórbida, ela já é considerada um transtorno, de uma maneira geral, um transtorno de sofrimento para essa pessoa. E faz com que esse indivíduo tenha limitações na sua vida física, na sua vida psíquica, na sua vida social. E o indivíduo passa a não saber lidar nos seus relacionamentos de uma maneira geral.